Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, aqui no vídeo de hoje vamos falar do BCML, que é o Breath of the Wild Cross Platform Mod Loader. Então é o seguinte, o que esse programa faz? Ele basicamente é uma ferramenta para gerenciar e também para mesclar diferentes mods ali do Zelda Breath of the Wild. Então, tipo, existem mods que possuem uma extensão específica desse programa e para fazer o mod funcionar você vai precisar extraí-lo, né? E aí você vai precisar desse programa aqui, seja para fazer o mod funcionar, seja para abrir múltiplos mods de uma vez só. Por isso achei interessante um vídeo sobre isso. Esse programa aqui vai funcionar para o Breath of the Wild tanto do Wii U como do Switch, mas a minha intenção aqui no canal é focar no Wii U, ok? Todos os testes nesse vídeo vamos fazer pelo CEMU. Já fiz um vídeo aqui do CEMU mostrando como configurar corretamente, como instalar jogos, DLCs, atualizações. Então dê uma olhada lá depois, ok? Bom, então vamos lá. Para instalarmos o BCML, o que nós vamos precisar? Olha só. Computador rodando Windows 10 ou Windows 11. Aqui fala que o Windows 7 ou 8, eles podem funcionar, mas não são suportados oficialmente, né? Ou então, você pode usar aí em qualquer distribuição moderna do Linux. Para você testar no computador, você vai precisar de uma cópia do Breath of the Wild de Switch, versão 1.6.0, ou de Wii U, versão 1.5.0, ok? Que fala que você vai precisar do último Visual C++ também. E para testar o CEMU, né? Que fala opcional, ok? O Visual C++, o que eu recomendo? Olha só. Todos os links eu vou deixar na descrição, viu pessoal? Então, o Visual C++, eu só clico aqui. E esse programa, ele é instalado com diversos aplicativos que você instala no computador. Então, normalmente, boa parte das pessoas já possuem ele instalado. Assim, se você tem Office, editor de vídeo, de imagem ou algum programa mais pesado, certamente você já instalou, porque esse programa, ele é pré-requisito para diversos aplicativos. Mas assim, é sempre bom conferir. Então, abre esse site, desce aqui até encontrar Latest Microsoft Visual C++. Esta opção aqui, né? Então, aqui nós temos o link para a versão 32-bits e também 64-bits, ok? Vou só clicar aqui no 64-bits, que é o meu computador. Clico aqui para baixar, beleza? Então, clico aqui para abrir e olha só. Se você ainda não estiver no seu computador, certamente vai aparecer aqui uma página para você iniciar a instalação. Olha o que apareceu no meu. Modificar a instalação. O que significa? Que já está instalado no meu computador. Então, não preciso fazer nada. Basta fechar esse instalador aqui, ok? Se você não tem certeza se tem ele ou não, é sempre bom conferir antes. Porque se você não tiver, o programa não vai funcionar, ok? Então, aqui já que eu já tenho, posso fechar aqui. E aí o seguinte, aqui agora então nós vamos precisar de baixar o Python para fazer o BCML funcionar, ok? Então, o seguinte, aqui fala para instalarmos o Python 3.7 a 3.10. Nenhum anterior, nenhum posterior a isso. Eu até cheguei a testar com os mais atuais, 3.11 ou 3.12, e não funcionaram. Aí depois eu instalei o 3.10 e funcionou perfeitamente, né? Então, recomendo que vocês baixem o 3.10. Então, a versão mais nova do 3.10 que possui um instalador é essa daqui, 3.10.11. Vou deixar esse link aqui na descrição para você baixar. E eu realmente recomendo que você baixe o Python junto comigo, exatamente esse daqui. Porque nós vamos ter que marcar algumas opções diferentes, né? Na instalação do programa que podem facilitar a sua vida. Então, se você tem um Python mais atual instalado no seu computador, ou então se você tem essa versão aqui, eu recomendaria que você desinstalasse e instalasse novamente, né? Apenas uma recomendação. Se não quiser, prossiga e veja se vai dar certo, ok? Então, aqui, venho até aqui embaixo, em Files. Bem aqui nós temos o Windows Installer 64-bit. Meu computador é 64-bit, então vou só clicar aqui para baixar esse, ok? Baixou bem aqui, Python 3.10.11. Então, vou só clicar aqui para instalar. E aí, pessoal, é o seguinte, olha só. Nesta primeira página, vamos marcar essas duas opções, ok? Isso daqui é importante. Agora eu vou clicar aqui em Customize Installation. Eu clico aqui, deixo tudo aqui marcado, ok? Clico em Next. E aqui agora eu vou marcar esta primeira opção. Então, por fim, só essas duas últimas que estarão desmarcadas. Aqui agora eu posso personalizar o local de instalação do Python. Eu vou colocar aqui no disco C e na raiz do disco C eu vou mandar criar a pasta Python, né? Então, vai ser exatamente desta forma que eu vou deixar. C dois pontos contra barra, né? Acho que é isso. Ou barra ao contrário, não sei. Python 3.10. Então, aqui eu posso clicar em Instalar. Sim. E aí, dessa forma, vamos só aguardar o Python ser instalado no computador. Beleza. Então, olha só a instalação concluída. Nesse momento eu já posso fechar. E aí, pessoal, é o seguinte, olha só. Como que eu vou abrir ou como que eu vou baixar aqui o BCML nesse momento? Eu vou vir aqui na busca do Windows ou pesquisar por CMD, ok? Que é exatamente o prompt de comando. Eu clico aqui para abri-lo, então. E aí, nesse momento, eu vou digitar exatamente esse comando aqui, ó. Você vem em Setup. Aqui, um pouco mais abaixo. pip install bcml, ok? Então, aqui no prompt de comando, eu vou digitar pip, espaço install, espaço bcml e dou enter. Pelo fato de eu já ter usado antes, pode ser que no seu apareça um pouco diferente do meu computador, né? Mas é importante que você aguarde até aparecer aqui C e o seu usuário de novo, ok? Se por um acaso aparecer aqui embaixo também, uma nova versão do pip está disponível, o que você vai fazer? Você vai copiar esse comando que apareceu aqui em verde, olha só, selecionei, vou dar Ctrl-C, Ctrl-V aqui agora e aperto Enter, olha só. Então, aí ele vai atualizar o pip, beleza? Desta forma aqui, então. Então, agora o pip 24.2 foi instalado com sucesso, ok? Nesse momento, então, eu quero abrir o bcml. O que eu faço? Eu venho aqui e digito bcml, exatamente desta forma, dou Enter e aí, olha só, o programa vai abrir em alguns instantes. Olha só, exatamente esse daqui, beleza? Agora, pessoal, o seguinte, eu instalei, reiniciei o computador, já é outro dia, eu quero abrir o programa. O que eu faço? Eu vou abrir aqui o prompt de comando de novo e vou digitar bcml, ok? E dou Enter que vai funcionar de novo da mesma forma. Outra maneira de eu abrir isso, ou até mesmo assim, para facilitar, né? Posso até criar um atalho. É o seguinte, lembra que nós instalamos na raiz do disco C? Então, eu venho aqui em este computador, disco C. Aqui agora eu tenho Python 310. Eu entro aqui, agora eu venho aqui em Scripts e olha só, aqui nós temos bcml.exe. Se eu quiser abrir, só clico duas vezes aqui e olha só, abriu esse programa. Então, é o seguinte, ah, eu quero criar um atalho. Venho nele, botão direito, que no caso, né, mostrar mais opções, criar atalho. Então, aqui agora eu tenho um atalho dele, eu posso recortar e posso colar aqui na minha área de trabalho, ok? E aí você pode mudar a fotinha, se você desejar, enfim. Eu acho que fica bem mais fácil para abrir o bcml desta forma. Bom, o programa está aqui aberto, então. Vou clicar na setinha, né? Aqui está falando, né? Parece que é a primeira vez que você está usando esse programa. Clico aqui. Beleza. Aqui agora, então, olha só. Tire um momento para configurar as configurações básicas aqui. Então, aqui nós temos primeiramente Game Folders. Primeiro de tudo, ele está pedindo aqui para você colocar o diretório do CEMU. Então, é o seguinte, o meu CEMU eu coloquei dentro da pasta Documentos, que é o que eu costumo fazer, né? Então, eu vou clicar aqui em Browse. Olha só, estou aqui em Documentos, meu CEMU está bem aqui e aí está aqui dentro o meu CEMU. Clico em Selecionar Pasta. Beleza. E aí, olha só, automaticamente ele já preenche o resto, né? Porque aqui dentro da pasta do CEMU tem a pasta do jogo base, pasta das atualizações, pasta da DLC. Olha só aqui, idioma do jogo eu costumo julgar em inglês. Então, coloco aqui. Dessa forma, então, com tudo salvo aqui, né? Com tudo já configurado aqui, Switch Mode, vou deixar desmarcado. Usar o BCML sem uma instalação do CEMU, você pode fazer isso, se você não tiver o CEMU instalado, né? Aqui no caso, eu já coloquei a minha pasta. Beleza, eu acho que não precisa marcar nada aqui, não. Só vou clicar em Salvar. Vamos continuar, então. Beleza, clico aqui. Agora, se você desejar fazer uma doação, tá bem aqui. Ok. E beleza, bem-vindo ao BCML. E aí, olha só, se eu abrir o meu CEMU aqui, por exemplo, eu já tenho o Zelda Breath of the Wild instalado nele aqui. O único jogo que eu instalei no meu CEMU, ok? Se você tiver interesse em ver o vídeo do CEMU, vou deixar o link aqui na descrição, que eu mostro passo a passo de como configurar tudo certinho, né? E aí, o seguinte, aqui no BCML, se eu clicar aqui, olha só, ele vai abrir o Zelda. No caso, com ou sem mod marcado, né? Olha só, tá bem aqui, então já tá compilando tudo aí, exatamente pra iniciar o jogo. Beleza. Então, aqui, vamos fazer um teste. Eu vou baixar aqui o mod Second Wind, que foi exatamente o motivo de eu ter feito um vídeo aqui do BCML, né? Bom, Second Wind, ele é um mod bem grande, né? Do Zelda Breath of the Wild, é como se fosse uma expansão não oficial. Muda bastante coisa. Mas adiciona, né? Bastante coisa ao jogo. Vou deixar o link aqui na descrição. Vou vir aqui em Releases. E aí, olha só. Eu vou optar por baixar aqui a versão mais nova, né? Que costuma ser a primeira. Ainda está em fase de testes, né? Tá aqui no Alpha 4. Se você desejar, baixe a última versão estável, que é exatamente a que tiver com o verdinho do lado, né? No caso de hoje, 1.9.13a. Eu vou baixar aqui 1.9.14 Alpha 4, ok? Então, venho aqui em Assets. E olha só, vou baixar aqui Second Wind, .BNP. Só clico aqui pra baixar. E beleza. Então, o mod foi baixado. O que que eu vou fazer? Vou clicar aqui no Mais. Olha só. E aí, ele vai falar, né? Ele vai pedir pra eu achar o mod que eu desejo instalar. Vou clicar aqui em Browse. O meu aqui, no caso, está nos downloads mesmo. Olha só. Clico nele. Abrir. E aí, pronto. Vai instalar esse mod aqui. Eu clico em Install. E aí, vamos só aguardar ele preparar tudo, né? E aí, olha só. Ele vai perguntar qual das opções eu desejo selecionar ou não. Nós temos aqui essas duas opções. Eu vou deixar as duas marcadas mesmo. Clico em OK. E aí, vamos só aguardar. A instalação ser realizada. Beleza. Então, o mod foi instalado. Eu clico aqui em OK. E aí, pessoal. O seguinte, olha só. Agora, o mod já está selecionado pra abrir junto com o jogo. Tanto que se eu vier aqui e mandar abrir o Zelda Breath of the Wild, já deverá aparecer um menu um pouco diferente, né? Com o mod aplicado. Então, olha só. Temos aqui o Zelda Second Wind. Aqui não mudou muita coisa, né? Mas dá pra ver aqui que o mod está aplicado exatamente porque mudou a textura. Aqui embaixo nós temos a versão do mod também, ok? E aí, assim. Desta forma, você consegue colocar outros mods também e abrir o jogo com mais de um mod aplicado, né? Agora, o seguinte, eu quero desativar algum mod. O que que eu faço? Eu venho aqui, clico no mod e clico em Disable. Clico em OK. E aí, pronto. Olha só. O mod aqui agora, ele não está ativo mais, né? Você consegue ativá-lo. Mas se você abrir o jogo aqui, ele vai abrir sem esse mod. Beleza? Então, assim. A intenção não é prolongar muito. Eu acho que dessa forma aqui, deu pra ter uma noção de como esse aplicativo funciona. Ele funciona muito bem em conjunto com o Semu. E aí, dessa forma, os mods que você baixar e tudo mais, você consegue colocar diretamente nele. E, pessoal. Por fim, a última coisa que é bem interessante do BCML é que ele funciona em conjunto com o Game Banana. Então, olha só. Eu vim aqui no mod da Lincoln, né? Que eu já fiz até vídeo sobre ele. Descendo aqui, olha só. Se você tiver algum arquivo .bnp que seja compatível com o BCML, vai aparecer essa opção aqui, ó. Você clica uma vez, que automaticamente o mod já vai ser instalado aqui. Olha só. Já apareceu aqui. Install mod. Ele vai baixar o mod aqui. Assim que terminar de baixar, você vai clicar em Install, que vai instalar aqui no programa juntamente com o UOL. E se por um acaso der algum erro lá na hora de baixar, você só vem aqui, manda procurar de novo. Seleciona ele aqui. Install. Seleciona aqui o que deseja, né? E pronto. Olha só. Então, aqui agora nós temos Lincoln mod e também Second Wind. Então, aqui é o seguinte. Lincoln mod está ativado, Second Wind desativado. Se eu quiser ativar aqui também, eu só clico em Enable. E pronto. Aqui agora, quando eu abrir o Zelda Breath of the Wild, ele vai iniciar com os dois mods aplicados no jogo. Beleza? Bom, pessoal. Então, é isso. Qualquer dúvida, deixa aí na descrição. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like e se inscreve aqui no canal, que me ajuda demais. Qualquer dúvida, é só comentar aqui, ok? Que responderei assim que possível. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!